Olá pessoal, meu nome é Marina Baladares e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui pra agradecer a vocês, agradecer a cada um de vocês que esteve comigo durante todo esse ano. Gente, hoje eu estou completando mil, mil inscritos no nosso canal, no meu canal. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, porque esse canal ele não é só o meu, ele é nosso, né? Eu ensino pra vocês como trabalhar com pérolas, com miçangas e várias outras coisas que eu sei. Mas hoje eu realmente quero agradecer. Gente, eu tô só sorrisas, mas é porque eu tenho mil, mil pessoas que me seguem no meu canal. E o meu canal começou, gente, em fevereiro do ano passado, de 2023. Em primeiro de fevereiro de 2023 eu postei o primeiro shorts. E em 23 de março de 2023 eu postei o meu primeiro vídeo longo. E de lá pra cá eu tenho postado praticamente todas as quarta-feiras vídeos longos, tá? E shorts aleatórios eu venho postando quando, às vezes na sexta, segunda e sexta, ou até outros dias da semana. Mas eu tô aqui mesmo é pra agradecer, é gratidão a cada um de vocês que esteve e está comigo durante todo esse ano. Hoje são 6 de janeiro de 2024 e a gente não completou nenhum ano de postagem do primeiro vídeo ainda e eu já tenho mil, mil inscritos no meu canal. Gente, assim, eu ainda não sou monetizada, não tem como monetizar com mil porque eu não tenho as quatro mil horas. Eu preciso de quatro mil horas, eu devo ter duas mil. Então a gente dê a força, assistem mais os meus vídeos, se prendam mais nos vídeos, comentem lá nos comentários. Sabe, isso conta muito, muito pro YouTube e muito pra mim. E hoje eu só quero realmente agradecer. Gente, e eu separei algumas peças pra mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente vem falando durante esse um ano no canal, tá? Então espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, dê forças, tá? Pra que a gente possa seguir, continuar bem. Ó, a letra M, ela foi feita com pérola número 6, desculpem gente, número 8. Ela foi feita com pérola número 8, aqui tem sete cabecinhas de Mickey, Mickey, de cima e embaixo. É, aqui em cima uma cabecinha de Mickey e aqui três, ó, se vocês observarem, aqui quatro, aqui três, aqui uma de novo e aqui quatro e aqui uma e aqui sete. Isso a gente chama de 3D, ela é uma letra que ela é feita em todos os lados, tá vendo? Tá vendo? Ela é bem fechadinha. É igual a alça da bolsa que eu vou mostrar pra vocês, mas no final do vídeo, tá bom? A letra aí é da mesma forma. Aqui tem sete cabecinhas de Mickey e aqui tem cinco cabecinhas de Mickey e tá aqui, tá vendo? A letra aí, tá gente? Eu espero que vocês estejam vendo, que esteja bem tranquilo, que vocês estão conseguindo ver, porque eu tô gravando com o celular, ao contrário, pra mim, não de frente, pra ver se ficava uma melhor visualização, tá? Já tentei fazer esse vídeo hoje várias vezes e não deu muito certo, então a gente tá indo já pra quarta ou quinta vez que eu tô fazendo, mas é isso. A letra L é da mesma forma, aqui são sete e aqui embaixo são cinco, tá bom? Ficou assim, e se vocês quiserem o passo a passo, vocês pedem, porque aí a gente consegue fazer, tá bom? O passo a passo aí a gente consegue fazer lá no canal. Seriam três vídeos, tá, pessoal? Um vídeo pro M, um pro I e um pro L, porque é muito demorado, tá bom? Mas a gente faz sim, é só vocês pedirem, tá bom? Muito obrigada, mais uma vez eu estou radiante. Esse é o meu sorriso. Vocês vão ver muito durante o vídeo, mas essa sou eu, tá, gente? Quase nunca mostro o meu rosto, não consegui fazer nenhuma maquiagem direito e me arrumar como eu queria, porque eu tô com muita coisa pra fazer, tô com muita, 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 muita encomenda, muita demanda. Eu trabalho de segunda a sexta em outro trabalho e sábado e domingo, feriados, eu trabalho no artesanato. Faço artesanato por amor, tá, gente? Claro que dá uma renda, dá sim, mas eu faço por amor, eu amo o que eu faço e eu tento fazer da melhor forma possível justamente por esse amor. Sem mais delongas, vamos lá, né, pessoal? Olha só, esse chinelo tem ele no canal, tá? Essa flor aqui, gente, ela é uma flor maravilhosa, que é uma renda francesa, francesa dupla, que eu inventei, tá? Eu copiei, na verdade, a renda francesa e eu fiz ela dupla, então essa invenção aqui é minha, tá? De duplicar, você pode duplicar, triplicar, mas o que que eu aconselho? Eu aconselho só que duplique, porque aqui embaixo é a pérola número quatro, se você passar muitas vezes dentro dela, vai quebrar, o fio vai quebrar. Eu fiz com fio, não me lembro se foi 30 ou 35. Ele passa muitas vezes no mesmo lugar, tá? Inclusive, aqui, ó, no vídeo, eu não ensinei a reforçar, eu acho que eu não ensinei a reforçar aqui, mas essa sandália eu reforcei, tá, pessoal? Eu reforcei ela várias vezes aqui, ó, na número quatro também, tá? Tem o vídeo exatamente desse chinelo no canal, essa cabecinha de Mickey tem vídeo no canal ensinando, tá bom? Então, vão lá, corram lá pra vocês verem, tá bom? Muito, muito obrigada, pessoal, tô muito feliz com vocês aqui comigo. Essa daqui, gente, tem vídeo no canal ensinando, essa aqui é a cabecinha de Mickey, a mesma que eu acabei de mostrar, tá? Naquela sandália rosa. Essas flores aqui, ó, são flores de pérola craquelada e o miolo, gente, eu sempre coloco o miolo número 10 e eu nunca coloco o miolo craquelado. Eu acho mais bonito o miolo assim do que o miolo craquelado na pérola craquelada. Então, o miolo, eu sempre coloco pérola lisa, tá? Eu gosto muito desse contexto, sabe? Trabalhar pérola lisa com pérola craquelada. Eu acho que dá um charme muito grande. Quando é só pérola craquelada, fica muito bonito, mas parece que não é tão quanto você colocar um pouco de pérola lisa, tá? Aqui, ó, são pérolas craqueladas número 8, normal, pérola número 6 e o miolo pérola número 10, tá bom? Essa aqui, gente, ó, é exatamente, praticamente a mesma coisa, tá? Porém, ela tem essa pontinha aqui. Ah, antes de falar dessa pontinha, porque eu vou puxar pra uma outra coisa aqui, eu vou te mostrar essa. Essa daqui é a mesma coisa dessa, porém, ela que tem, você faz um lado, tem essa aqui do meio e vem seguindo pro outro lado, tá? Se vocês observarem, esse pedacinho aqui tem um segredozinho bem pequenininho pra você conseguir virar e seguir pra cá. No canal tem, tá, pessoal? No canal já tem vídeo ensinando isso aqui, tá bom? Aqui é a mesma coisa, eu fiz a mesma cor, mas é a mesma coisa daqui, tá? Então, aproveita e vai lá, dá uma olhada. Tem vídeo dessa, exatamente dessa sandália ensinando a costurar a trama, tá bom? Na sandália, tem vídeo no canal. De uma exatamente igual a essa. Gente, essa aqui, ó, essa combinação de cores, ela combina com qualquer sandália, qualquer cor que você colocar de cá. É muito vendável, muito vendável isso aqui, tá? Já fiz N cores, combinando com muitas, muitas cores daqui, tá? O pessoal gosta muito. O que é que eu faço pra não ficar tão discrepante? Essa pérolazinha aqui, ó, número 6, tá vendo? Eu uso ela aqui, ó, no meio, na divisão. Quando eu uso ela aqui, me dá o espaço pra usar ela aqui, da cor que eu quiser, tá bom? Aqui pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser o que for. Eu coloco essa cor aqui e fica maravilhosa. Apesar que no preto e branco, o pessoal gosta muito preto e branco de cá também, tá? Aí fica a seu critério. Como eu já expliquei, essa aqui é exatamente igual. E essa daqui, pessoal, é o mesmo modelo dessa, tá vendo? Eu fiz pra criança, porém, ela tem isso aqui, ó. Isso aqui, eu não sei se tem vídeo no canal ensinando a fazer na sandália, mas tem vídeo no canal ensinando a fazer na xuxinha de cabelo. É a mesma coisa. Na xuxinha de cabelo, a gente faz com uma. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma, tá vendo? Uma florzinha. Aqui são duas. Aqui você pode fazer com duas, com três, com quatro, com cinco, quanto você quiser. Ou a criatividade mandar, ou o seu cliente pedir. Fica a seu critério, tá bom? Isso aqui, se não tiver chinelo no canal ensinando, mas tem ensinando a xuxinha, que é a mesma coisa. Já que a gente foi pra xuxinha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa xuxinha, essa xuxinha, essa xuxinha e essa xuxinha. O que eu quero mostrar pra vocês aqui? O acabamento perfeito que tem em todas elas. Isso aqui, gente, é com pérolas com defeito. Já tem vídeo no canal ensinado, tá bom? Se não tiver pérola com defeito, vocês fazem com pérola normal, tá bom? Não precisa ser com pérola com defeito. Ah, pode puxar, não desmancha. Pode puxar, não desmancha. Pode puxar, não desmancha, ó, tá vendo? O que eu quero mostrar pra vocês também aqui, ó. São, essa xuxinha é um tipo, essa é outra, essa é outra e essa é outra, tá vendo? Então, assim, a gente tem três tipos de xuxinha aqui, mas você faça da que você estiver em casa, de que você estiver na sua cidade, faça da que você achar melhor pro seu cliente, faça da que você mais gostar, tá bom? Essa daqui, ó, se vocês vão observar, essa daqui é a mesma coisa dessa, porém não tem a folha, tá? Não tem a folha, é só ela. Tem vídeo no canal ensinando só ela, tem vídeo no canal ensinando essa. Então, fiquem à vontade, tá? Corram lá, dão uma olhada, pesquisem. E mais uma vez, muito, 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 muito obrigada por estarem todos aqui comigo, tá bom? Olha, essa daqui, gente, ela é uma, não é de pérola, tá? Ela é feita com fio, fio de seda de um milímetro e com cabedal. Esse cabedal, a gente quando compra ele, ele vem inteiro até aqui. Dá pra fazer no chinelo ele inteiro e dá também pra cortar e fazer dois pares. Por exemplo, eu cortei um cabedal, é que eu fiz um par e fiz um outro par que eu já vendi, tá? Se vocês observarem aqui, ó, ele é furado, eu tenho furador, mas se você não tiver furador, fura com agulha mesmo. Ele é furado e eu começo a trabalhar a sandália daqui pra cima. Tem um reloginho aqui, ó, não dá pra ver, mas tem um reloginho aqui na Havaianas. Eu costumo trabalhar a partir desse reloginho, como marca, daqui de baixo, tá? Eu não costumo começar daqui de baixo, igual eu fazia antigamente. Porque eu percebi que vai escorregando o fio aqui, de acordo com a gente vai pisando, vai escorregando e a sandália vai ficando feia. E assim ela se mantém por muito mais tempo. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês, uma que tem aqui no meu pé, o quanto as minhas sandálias são bem feitas. Todo o material que eu faço, tá, gente? O importante é isso, eu ensino pra vocês fazerem bem resistente e bem feita. Olha só, não reparem que ela tá muito velha, tá? Tá no meu pé, tá, gente? Tirei do pé agora. Se vocês observarem, ó, aqui, ó, ela tá acabando aqui, ela está acabando aqui embaixo. E aqui, ó, se vocês olharem, não desmanchou a costura. A manta continua do mesmo jeito, só tá bem usada. Eu lavo casa, eu ando na rua, eu faço tudo com esse chinelo, tá, gente? E ela já tá bem, bem desgastada. Se vocês observarem aqui, já tá bem fininho, porém, o meu trabalho não desmanchou. Tá? Então, é isso. É só pra vocês verem o quanto a gente tem que fazer bem feito, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Essa daqui, gente, ela é uma sandália que eu amo. Sempre vou falar dessa sandália porque eu uso muito a minha. E não, nem parece uma Havaianas. Ela fica tão bonita no pé, você sai de shortinho, de sai, de calça, do que você quiser. Ela fica muito perfeita. Aí, ela fecha aqui, ó, tá vendo? Ela é numa flare, tá, gente? Essa sandália é uma flare, aquela de correirinha fininha. Mas você pode fazer na Slim, que eu já fiz, e você pode fazer na Havaianas normal, tradicional, também, que eu já fiz. Você pode fazer em qualquer uma, tá bom? E se não for Havaianas, você também pode fazer. A questão é, eu prefiro Havaianas, eu costumo trabalhar com Havaianas. Mas você pode fazer na que você quiser. Olha só, pessoal. Essa parte aqui de trás, que é o calcanhar em pérolas, tem um vídeo no canal ensinando, tá? Ele tá até numa pérola dessa cor aqui, ó, no lilacinho, tá bom? Essa parte aqui também, costurando a manta acrílica, também tem um vídeo no canal. Vocês podem ir lá e ver que já tem um vídeo no canal. Todo esse material é costurado, tá? Essa parte aqui é costurada aqui, e essa daqui é costurada escondendo o acabamento dessa daqui, tá bom? Então, fiquem à vontade pra ir lá procurar os vídeos e dar uma olhada. Agora, gente, vou mostrar pra vocês... Isso é pra vocês entenderem um pouco do que tem no canal, tá? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Vou mostrar pra vocês a bolsa. Essa bolsa de pérolas, eu tô finalizando ela. Tá quase pronta, só falta o botão, tá? Aqui eu vou colocar o botão de pressão. Deixa eu mostrar pra vocês a bolsa por dentro. Tá vendo? Ela é uma bolsa que não é tão pequena e não é tão grande. Ela gastou meio quilo de pérola. Tem uma bolsa dessas especificações, tem um vídeo dela no canal. As especificações dessa bolsa. Mostrando nessa cor, tá? Ela é feita de pérola número oito. Fiz a alça grande, tá vendo? A alça comprida. Fiz a alça comprida. Isso aqui, gente, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem como é colocado, tá bom? Eu coloquei diferente na primeira bolsa, mas eu gostei mais assim. Na primeira que eu falo é desse tamanho, tá? Porque essa já é a terceira bolsa que eu faço. Eu já comecei uma quarta ali. Terceira bolsa que eu faço grandinha, assim. A primeira foi enorme. A outra foi desse tamanho e essa agora. E aí eu quero mostrar pra vocês que se vocês não tiver o botão de pressão em casa pra colocar aqui, igual eu vou colocar. E vocês não tiver como comprar na cidade de vocês, usem botão. Então, alguns canais ensinam a colocar pérola aqui. Eu não gosto da pérola, porque a pérola é redonda. E quando você costurar, ela pode ficar escorregando o seu fecho. O que que eu fiz? Esse aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem. É pra colocar o botão. Eu fiz esse aqui tem mais de 20 anos, tá? Na época não existia nem cartão de crédito pra pessoas do meu nível social. A verdade é essa. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma bolsinha naquela época pra colocar dinheiro e moeda. Não é pérola. Isso aqui é miçanga. Acho que vocês estão conseguindo ver, né, pessoal? Isso é miçanga. Mas eu tô com ela aqui pra mostrar pra vocês o botão. Vou abrir e mostrar pra vocês se é um botão, tá, gente? Botão normal, ó. Eu não sei como vocês estão conseguindo visualizar aí, porque a câmera não tá de frente pra mim, tá? E aí eu não sei, não tô conseguindo visualizar. Vamos ver. Mas eu quero que vocês entendam que ao invés de colocar pérola, coloquem um botão aqui. Um botão assim. Ou qualquer botão que você tiver em casa. Mas quanto mais bonitinho, melhor. Aqui, gente, ó. Eu fiz com miçanguinha. Aquela miçanguinha de anel. Mas pra nossa bolsa, você pode colocar com a mesma... Essa... Esse fechozinho aqui, esse prendedor. Com a mesma pérola, essa daqui, ó. Essa aqui é a pérola número 4. Aí você pode fazer essa cordinha com a pérola número 4 e colocar o botão. Por quê? Porque o botão fecha melhor, tá, gente? Ele firma e não vai soltar. É melhor que a pérola. Isso eu posso garantir a vocês. Com a experiência que eu tenho, tá? De mais de 20 anos que eu trabalho com matriais de pérolas, de miçangas, de crochê. Gente, eu já fiz muito, muita coisa. Muitos chaveiros. Por exemplo, essa bolsa aqui que eu tô mostrando pra vocês, pequenininha, que tem mais de 20 anos. Eu também tenho um chaveiro feito em uma bolsinha há mais de 20 anos, tá? Que eu fiz. Então, assim, tem muitas coisas. Já fiz cachorrinho, já fiz nega maluca. Eu já fiz bob esponja, bandanas de pijamas. Tudo isso em chaveiros. Eu já fiz muita coisa. Tenho muita experiência, tenho muito material pra mostrar pra vocês. Mas hoje, realmente, eu estou aqui pra agradecer. É só gratidão, gente, por ter vocês comigo. Por ter mil, mil inscritos. Eu vou até pegar mil, mil aqui de novo. Não sei se vai ficar certo aí pra câmera. Mas olha só, gente, que lindeza que eu fiz pra vocês, pra comemorar os nossos mil inscritos. Eu não fiz bolo, tá, pessoal? Tô na correria. E também eu quis fazer algo diferente. A maioria das pessoas fazem bolo pra comemorar. Eu vou fazer bolo nos futuros, né? Mas, ou comprar bolo, que como meu tempo é muito corrido, eu fiz o M, o I e o L pra comemorar os mil inscritos que são vocês. E eu agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui comigo. E se vocês quiserem essas letras no meu canal também, o passo a passo, é só pedirem, tá bom? A gente faz, a gente faz. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era pra agradecer, realmente agradecer a vocês. Sou muito, muito grata. Muito obrigada por tudo, por estarem aqui comigo. E vamos crescer cada vez mais esse canal, tá bom? Conto com vocês pra isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do meu canal. Beijos!